Oi minha gente, tudo bem aí com vocês? Como vocês estão? Espero que tudo bem com você aí que me assiste. A gente aqui tá tudo bem, graças a Deus, gente. Eu quero desejar aí uma semana muito abençoada pra vocês. Se tudo der certo, esse vídeo vai amanhã na terça-feira. Então, que a luz do Divino Espírito Santo guie aí seus passos nessa semana. Que a luz do Divino Espírito Santo ilumine os caminhos, conduza aí em meio às dificuldades, né? São tantas as dificuldades que aparecem aí na nossa vida, mas que o Espírito Santo esteja mesmo aí conduzindo você, te dando sabedoria, né? Pra saber como agir diante das situações da vida, né? Mas espero que seu coração aí esteja repleto de alegria, tá bom? Gente, olha, hoje é segunda-feira, aniversário da Ingrid, né? E eu aqui, né? Meu marido, vamos fazer o possível, gente, pra fazer o dia da Ingrid feliz, né? O dia do aniversário dela, o dia que, né, gente? Ela veio ao mundo, então é um dia especial, um dia importante. E a gente, eu vou fazer aqui, né? Vou fazer coisas simples, gente. Vou fazer um bolinho, vamos preparar, né? Alguma arrumaçãozinha, assim, num cantinho. Fazer o dia dela feliz mesmo, fazer alguma coisa aqui no almoço que ela goste de comer. Aí, mais tarde, né? A gente passa um tempinho junto. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês gostem aí de acompanhar, né? O meu dia aqui, o dia do aniversário da Ingrid. E sempre que eu gravo vlog aí de aniversário, gente, algumas pessoas, né? Não são todas, algumas pessoas falam Ah, Tamir, e o presente, né? Gente, eu tenho o costume de quando tá chegando o aniversário, um pouquinho antes ou um pouquinho depois, se a gente vai na cidade, as meninas escolhem alguma coisa, assim, que elas queiram. Porque na idade que elas estão mais grandes, eu já acho mais dificuldade de comprar presente pra elas. Então, elas vão, elas falam Ah, eu tô querendo isso. Aí, elas experimentam, compram do gosto delas. Porque quando eles são mais pequenininhos, a gente compra, né? Um brinquedo, né? E tá tudo certo. Mas agora, na cidade, é mais difícil. Então, por isso que eu não mostro entregando presente, essas coisas assim. Mas isso também, gente, não é o mais importante, né? A gente não considera que, assim, o presente, sabe? O mais importante. É claro que a gente dá, porque é gostoso, porque fica contente. Mas se, às vezes, a pessoa, né? Tá num momento em que não tem condições, isso não é o mais importante, né? Isso não é aí o que faz feliz, né? Então, é isso. Eu sigo gravando aqui pra vocês. Espero muito que vocês gostem. E já tô aqui, gente. Jogando o milho da galinhada. Galinhada logo cedo. Tá tudo esfomeada, né? Então, hoje eu já vim primeiro aqui, tratar delas. Liguei a água lá, já pra ir, né? Molhando na horta. O solzinho, gente, que vem chegando. Hoje não tá tão frio, sabe? Deixa eu jogar mais milho aqui pra lá. Nossa, fica brincando. E o sol que vem nascendo, gente. Pra iluminar aí o nosso dia, né? Já peguei aqui, gente, a cesta. Agora eu vou lá pra horta. Vou lá molhar, né? O que tem pra molhar lá. Que não molha, que eu gosto de molhar na mão. Já vou aproveitar pra colher as coisas, né? Aproveitar que eu já tô aqui pra fora. Que depois eu começo lá a fazer o bolo, mexer com a parte da cozinha. E daí eu já não preciso mais voltar aqui. Não sei se o pessoal aqui do muro, né? O pessoal que tá trabalhando aqui vai vir trabalhar hoje. Eles estão mexendo, né? Com essa parte de fechar aqui. Aqui de tela, né? Que tá fechando. Aí não sei se eles veem o Tom aqui, ó. Tom! Menino! Bom dia! Bom dia! Vamos molhar a horta? Vamos! Vamos molhar a horta? Ai, que lindo que você tá hoje! Que lindo que você tá hoje, menino! Que lindo! Vamos lá molhar a horta? E ali, ó. Eu já liguei pra ir molhando, sabe? Já tava certinho ali. Então, eu só liguei a água e já foi molhando ali um pouco. Aí aqui, gente, vai aumentar um pouquinho a minha horta, ó. Que a gente vai passar a cerca de tela aqui. Daí eu vou tirar essa cerca de tela daí. E vou deixar aqui. E vou mudar o portão mais pra cá um pouquinho. Vai aumentar aqui uma beiradinha da horta, né? Aí lá embaixo, aí a gente chega com a tela, né? Até ali. Aí tirei a água do biquinho lá que tava molhando. E as coisas que ficam mais separadinhas aqui, eu já molhei, sabe? Na mão. Tem pezinho de chuchu ali na frente. Molhei bem molhadinho, que chuchu gosta de bastante água, né? E agora eu já vou tirar aqui as verduras, nessa parte de cima. E depois eu vou molhar a parte de baixo. Olha esse pé de alface, gente. Que coisa mais linda. Que tamanho que tá. Aí eu corto com uma faquinha, ó. Olha isso. Como tá assadinho, né? Aí eu vou tirar aqui também salsinha. Não sei direito o que eu vou fazer pro almoço ainda, sabe? Mas eu acho que eu vou fazer alguma farofa. Que a Ingrid gosta bastante, sabe? De farofa. A Ingrid adora farofa. Aí eu vou ver se eu faço uma farofa de alguma coisa. Vou ver uma mistura, né? Como fazer também. Fazer um almoço bem gostoso, né? Aí eu gosto bastante de colocar salsinha na carne, sabe? Tá bem bonita a salsinha, né? Saiu rapidinho, gente. Esses dias mesmo eu não tinha salsinha, sabe? Aí eu vou tirar aqui também o alho poró. Meus alho poró também, ó. Já tá tudo bonito. Vou colher o que eu gosto de colocar, sabe? No tempero. Um alho poró. Gosto de triturar, sabe? Junto com o alho, com a cebola. Aí aqui eu vou tirar a cebolinha também. E aqui eu tô tirando algumas folhas do alface roxo. que eu gosto de misturar na salada, sabe? Esse alface roxo aqui, gente, ele é muito crocante, sabe? Ele é uma delícia. Aí eu gosto de misturar, sabe? O alface verde e ele no meio do alface verde. Aquela cabeça de alface lá verde vai dar bastante, mas eu gosto de já deixar lavadinho alface pra janta também, sabe? Então, aí a gente lava e guarda. Eu guardo no saquinho da geladeira lavadinho. Depois na janta já tem alface, né? Pra janta. Sempre gosto, sabe? De deixar a comida da janta já meio pronta. Eu já faço almoço e janta, salada também. Já gosto de deixar lavadinho. Daí a gente mexe com comida uma vez só, né? Agora eu vou lá molhar a parte de baixo. E aqui meu pé de abóbora redonda, eu vou tirar uma aqui, ó. Gente, uma hora mais ou menos depois aqui, acabei de colocar, ó, fogo aqui no fogão a lenha pra ir esquentando, chaleirinha de água. Já enchi, já coloquei em cima, né? Primeira coisa que a gente faz é colocar chaleira de água. Daí, gente, cuidei aqui, ó. Das loucinhas do café que tinha. Já tirei ali uma carne pra mim cozinhar. Passei um pano, gente, aqui nos balcões, ó. Que agora já tá pegando um pozinho, sabe? Aqui já faz bastante dias que não chove mais. Então já tá vindo uma poeirinha, sabe? Nas coisas. E começando o vento já também, né? Aqui tempo de frio, tempo de seca, tem bastante vento, sabe? Aí eu varri, gente, tudo. Varrir lá dentro. Varrir aqui, ó. Tirei todas as folhinhas, né? Que tinham caídas aí. E tá tudo limpinho, gente. É mais os cisquinhos mesmo. Porque na roça cai bastante cisco, sabe? Folhinha, cisquinho que vem. Aí, gente, separei as roupas também. Já coloquei uma máquina ali pra ir batendo. Tinha bastante roupa hoje, porque é segunda-feira, né? Agora, gente, eu vou me dividir aqui entre temperar aqui o almoço, colocar o almoço pra cozinhar. E já vou, gente, começar a assar o bolo. Que daí eu vou fazer um bolo de prestígio. Que a Ingrid disse e eu perguntei pra ela, né? Qual bolo ela queria. Ela falou que podia ser bolo de prestígio. Mas eu acho que eu vou até temperar a comida aqui pra ir cozinhando primeiro. Aí depois eu vou ali e bato o bolo pra assar. A gente vai cantar parabéns pra ela à noite, né? Que tá todo mundo em casa. Meu marido já chegou do serviço, tudo certinho. Então, eu tenho também a parte da tarde aí pra mim fazer o bolo. Aí vou começar aqui então, gente. Tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí vou colocar um pouco de água aqui no feijão. Porque o feijão que eu já cozinhei outro dia. E aí ele tá bem grosso, sabe? Tá sem caldo. Então vou fazer caldo aqui. O fogão de lenha, gente. Depois que esquenta é uma benção. Rapidinho, a gente faz as coisas, né? As vezes o pessoal até pergunta pra mim, né? Se eu quase não cozinhar, né? Eu quase não cozinho mais no fogão a graça. Gente, eu desacostumei tanto cozinhar no fogão a graça. As vezes, né? As vezes, né? Se a gente derruba alguma coisinha, né? Se a gente derruba alguma coisinha, é mais fácil do que no fogão a graça. Aí aqui tá temperado, gente. O arroz, o feijão. Agora, né? Vou provar o sal aqui. E já colocar também mais um pouco de água aqui na carne pra cozinhar. Vou preparar uns ingredientes ali pra mim fazer uma farofa. Porque a Índi gosta muito de farofa, sabe? Então vou fazer uma farofa, né? Pra ela almoçar. Uma das comidas preferidas dela é a farofa. E aqui prontinho, gente. Já provei o sal aqui do arroz, do feijão. Aqui agora eu vou colocar mais um pouco de água na carne, porque já tá começando a apurar, sabe? Vou colocar uma quantidade de água aqui que chegue na altura da carne. Aí essa carne aqui eu vou cozinhar aqui uns 40 minutinhos, 50 minutinhos. pra ficar bem molinha. Aí o caldo vai ficar bem apuradinho, sabe? Olha, gente. Tá caindo aqui com a carne. Cozinhando, o arroz já ficou pronto. Coloquei aqui pra cima, que ali não esfria, sabe? E também não fica secando. Se a gente colocar aqui nessa beirada, é muito quente, o arroz vai secando, tá? Aqui o feijão, ó, já ferveu engrossando aqui o caldo. Aí eu fechei aqui a chapa, pra ele terminar de engrossar aqui devagarinho, né? Coloquei aí mais água na chaveira pra esquentar também. E aqui eu já piquei, ó, tirinhas de bacon pra fritar aqui, pra derreter, né, a gordura, pra mim fazer a farofa. Aqui eu vou deixar esse bacon ficar bem fritinho. O bacon ficando fritinho aqui, ó, já estão bem douradinhos. Agora eu vou colocar aqui alho e cebola. Aqui eu tenho uma cebola picada e uns três dentes grandes de alho. Aí eu vou deixar esses temperos fritar aqui. Enquanto isso, né, o bacon também vai terminando aqui de chegar. Aqui já deu uma fritadinha nos temperos. Aí eu vou colocar dois ovos também aqui no meio. Vou deixar esses ovos dar uma fritada. Aí depois que eles derem uma fritadinha, daí eu venho mexendo eles aqui. Já vou mexer aqui agora, ó, o ovo. Já deu uma cozinhada, né? Aqui eu já vou jogar também, ó, salsinha. Salsinha fresquinha lá da horta. E já vou colocar aqui também, gente, ó, cenoura e abobrinha ralada. Da abobrinha lá da horta. E ralei aqui também uma cenoura. Vou polvilhar aqui um pouco de sal. E aqui, gente, eu gosto de deixar a abobrinha e a cenoura dar uma refogadinha aqui. Só que no fogo bem forte, tá bom, gente? Para não soltar líquido. Porque se a gente deixar no fogo fraquinho, a abobrinha com a cenoura vai soltar líquido. Então, no fogo forte, não vai... Elas vão dar, assim, uma amolecidinha, mas não vai soltar líquido. Não precisa deixar muito tempo elas fritando aqui. Porque daí fica com uma leve crocância no meio da farofa. E fica gostoso também. Aqui, agora, eu já venho colocando a farinha de mandioca. Pode ser também farinha de milho, né? O que a pessoa preferir, ó. Aqui já vou colocar cebolinha fresca. E aqui, gente, tá pronta a farofa, ó. A Ingrid adora, gente, essas farofas, assim, sabe? É muito gostoso mesmo para acompanhar a comida, né? E tá pronto, gente. Gente, graças a Deus. Agora, eu vou ajeitar a saladinha, né? O feijão aqui já tá bem grosso agora, ó. Já vou até tirar aqui. E a carne também, eu acho que já deve estar quase dando o tempo, sabe? De cozimento. Gente, graças a Deus, gente, meu almoço ficou pronto por aqui, ó. Terminei de organizar aqui a salada. Só falta jogar mesmo um temperinho aqui, sabe? Aí aqui eu vou colocar sal, azeite e limão. Aí aqui o feijão, ó. Ficou prontinho. Cremosinho aqui o feijão, gente, ó. Ferveu bastante, né? A carne também, gente, já ficou cozida. Eu tirei, sabe, daquela panelona. Aí vou jogar aqui uma cebolinha. Aqui a farofa, né? Olha aí que delícia essa farofa, gente. Pra acompanhar a comida. Aqui vou jogar um cheirinho verde em cima do arroz também. Meu marido já chegou, gente. Ele vai almoçar. Eu vou esperar as meninas, sabe? Que hoje é aniversário da Indy, né? Então vou esperar pra almoçar com elas. Mas meu marido, como tem, né? O serviço. Aí ele vai almoçar. Depois ele ainda tem coisa, sabe? Pra cuidar. Peguei uma colher aqui. Vou mostrar aqui como ficou a carne, ó. Ficou bem molinha, gente. E eu gosto bastante, sabe? Desse caldinho aqui, ó. Cheio de temperinho pra comer com a comida. Eu coloquei aqui em cima da chapa fechada. Aqui, ó. E mesmo assim tá fervendo. Porque como o fogão tá bem quente. Então a chapa fica bem quente, né? Ó. Cozinhou bem cozinhadinha. Tá bem macia, sabe? A carne. E é isso, gente. Graças a Deus pronto o almoço. Aí agora eu vou começar a mexer com o bolo. Vou dar uma ajeitadinha aqui nas coisas da cozinha. Porque fazer almoço, né? Aí eu vou começar a ajeitar o bolo. Tchau. 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 Agora, gente, eu tava preparando ali os ingredientes que eu vou começar a fazer aqui a massa do bolo. Já vou colocar o bolo pra assar, porque depois precisa esfriar, né? Aí aqui eu já coloquei os ingredientes, ó, uma xícara de açúcar refinado e quatro ovos inteiros. Aí a gente vai bater esse açúcar e esses ovos até ficar uma mistura, gente, bem espumadinha e clarinha. Ficar uma mistura bem fofa, tá? Já bati, gente, os meus ovos com açúcar e o ponto é esse, ó, que coisa mais linda que fica, cresce bastante, ó, fica parecendo um creme. E pra bater, gente, de ficar assim, caso vocês não tenham aquela batedeira potente, caso seja igual a minha aqui, que é uma batedeira mais fraca, coloca aí um potinho menor assim, ó, quanto maior o pote, mais trabalho vai dar pra ele chegar nesse ponto aqui. Se for um potinho assim, sabe, mais oval, assim, menor um pouco, vai dar o ponto aí do ovo com açúcar mais facilmente e mais rápido. Agora a gente vai preparar aqui, gente, né, o restante da receita. Um quarto de xícara de óleo, meia xícara de chocolate em pó, tá bom? Esse daqui é o chocolate 50%, se vocês for usar aí o 100%, coloca só um quarto, que é, no caso aqui, só um dedinho aqui, ó, um quarto só de xícara. Aqui, no caso, eu tô usando 50%, então é meia xícara. A gente vai colocar aqui junto, ó, com o óleo. E aqui, agora, a gente vai colocar também 3 quartos de xícara de água quente, gente. Pode ser água bem quente, eu peguei a água ali do meu fogão, mas não deixa ela ferver, assim, de ficar pulando, não. É só bem quente, tá bom? São 3 quartos de xícara. Aí eu vou colocar aqui, junto com esse óleo e esse chocolate, e a gente já vai dissolver aqui, ó. Mistura bem, pra dissolver direitinho. Essa água quente e esse processo aqui de dissolver, vai deixar, gente, o bolo de chocolate mais pretinho, sabe? E por ser com água também, o bolo vai ficar mais pretinho. Aquele bolo bem escurinho, né? Então, aqui, pronto, já misturei. Agora eu pego aqui os ovos e aqui a gente vai intercalar a farinha e essa mistura aqui de chocolate com óleo e água que a gente fez. São 2 xícaras de farinha peneirada. Aqui eu já peneirei já a farinha e daí a gente vai intercalando aqui, ó. Coloca um pouco aqui da farinha e um pouco aqui dessa mistura de água com chocolate. Já vai colocando e misturando, tá bom? Porque como a água tá quentinha, então a gente já tem que ir colocando e misturando. Não pode jogar aqui e deixar. E daqui pra frente a gente não usa mais batedeira porque a gente não quer perder aqui a leveza, né? Da massa, ó. E aqui a gente vai intercalando. Farinha. E a água com chocolate e óleo. Mexendo com delicadeza, né? Pra massa ficar bem lindona. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Ela já tá boa de misturar, não precisa ficar batendo ela, tá bom gente? É só misturar mesmo. Aí eu vou colocar aqui uma colher de sopa de fermento em pó químico, fermento normal aí que a gente usa pra bolo. E aqui, gente, eu tenho uma colher de chá. Eu vou colocar, gente, a pontinha dessa colher de chá, ó, de bicarbonato, gente, tá bom? Aí aqui a gente vai misturar novamente. Aqui agora a massa do bolo já tá pronta pra levar pro forno, ó. Aí eu vou assar nessa assadeira aqui redonda. Ela tem, gente, 25 aqui de tamanho e a altura, ela é bem alta. A altura eu não medi, mas ela é bem altona, mas pode ser uma forma de altura normal, tá bom? Não precisa ser muito alta. E aqui é 25 o tamanho dela. Eu untei com margarina e coloquei uma folhinha de papel manteiga só no fundo, ó. E aqui é 25 o tamanho dela. Aqui agora é só a gente levar o nosso bolo pro forno. Forno pré-aquecido, tá bom, gente? O forno tem que tá quente. Aí assa até, né, fincar um palito aqui no centro pra o palito sair limpinho. Mas não finca aí o palito antes aí de uns 30 minutos, tá bom? Olá, meninas. Olá. Tudo bem? Tudo bem. E como foi o dia da nossa aniversariante? Não, foi normal. Foi bem? Que bom. É, Zangola? Meu, tá tudo... Tá tudo animado. Aí, como foi a escola? Que bom. Ganhou muitos parabéns por lá. Ah, bom. É, deu parabéns. Que gostou. Oi, Nath. Tudo bem. Como foi a escola? Tá boa. Oi, tia. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Gente, depois do almoço aqui agora, daí as meninas chegaram, gente. O bolo também já assou. Ficou uma beleza, gente. O bolo... Aí, aqui, ó. Nathalie, Yasmin. Oi, gente. Já arrumamos aqui, gente, a cozinha. Aqui a Ingrid também, ó. Aniversariante do dia. Oi, gente. A nossa aniversariante de hoje, gente. Que Deus abençoe muito. Eu te amo muito você. Eu te amo muito. Tenho certeza que o pessoal lá do outro lado também vai mandar muitos parabéns pra você. Como sempre, mandam, né? Desde já, já agradeço. Quando é aniversário. Então, é isso, gente. Eu vou seguir fazendo o bolo aqui. Ficou assado. Quero mostrar pra vocês que coisa mais linda, gente, que fica, olha. A massa, ela assa, né? Fica retinha, não fica com o cucuruto no meio. E, ó. Coisa mais linda mesmo, gente. Agora, eu vou desenformar aqui. E, como eu disse pra vocês, não finca o palito nela antes de 30 minutos, tá bom? Depois de 30 minutos, vocês fincam aqui o palitinho. Se vocês veem que o palito sai meio sujinho, deixa mais um pouco. E se vê que o palito, né, sai limpinho, aí é porque a massa já tá boa. A minha aqui, gente, ela já tá morninha. Porque foi o tempo ali da gente almoçar, descansar aqui um pouco. Então, ó. Já consigo até colocar a mão aqui na forma. E olha aí que beleza. Agora, eu vou deixar ela terminar de esfriar, né? E vou... Daí eu vou partir no meio pra rechear. E agora eu já vou cozinhar aqui o recheio também do bolo. Vou cozinhar aqui o recheio do bolo, que vai ser um bolo prestígio, né? Então, eu vou fazer um recheio aqui de prestígio. Aqui eu coloquei 500 ml de leite. Leite de vaca, né? Leite normal aí. E aqui eu vou colocar um vidrinho desse daqui, de leite de coco. Esse daqui é 200 ml. Vou colocar aqui também um creme de leite. Um leite condensado. Um pacotinho aqui, gente, de 100 gramas de coco. Esse coco aqui é em flocos. Mas tanto faz. O que vocês preferirem. E aqui eu vou colocar também duas colheres de amido de milho. Vou misturar bem aqui, né? Pra dissolver e incorporar todos esses ingredientes aqui antes de ligar o fogo. Não pode ficar nenhuma pelotinha aqui de amido de milho. E daí o creme não vai ficar bom. Aqui eu já misturei bem os ingredientes. Agora eu liguei aqui o fogo. Acendi aqui o fogo. E vou, gente, mexendo aqui até esse recheio encorpar. Ficar bem grossinho, né? Aí a gente não pode parar de mexer. Tem que ficar mexendo. E cozinha aí em fogo médio. A hora que engrossar, né? Que começar, que vê que começa a engrossar. Já abaixa o fogo imediatamente. E continua cozinhando ele mais um pouco. Olha, gente, o creme cozinhou. Aí depois que ele engrossa, eu cozinho ele mais cinco minutinhos em fogo baixo. E agora eu já tô esfriando ele aqui. Eu coloquei ele dentro de uma bacia panela, né? Dentro de uma bacia aqui com água. Coloquei a água gelada pra esfriar mais rápido. E eu gosto de esfriar na mão, assim. Porque a consistência do creme, ela fica melhor, sabe? Fica um creme mais gostoso, mais cremoso. Mas pode deixar esfriar também sozinho. É só colocar um papel filme aqui em contato com o creme, né? E deixar esfriar naturalmente. Eu gosto bastante de esfriar, assim. A gente vai mexendo ele pra lá e pra cá. E conforme a água aqui vai esquentando, a gente vai trocando ela. Ela esfria rapidinho e fica um creme bem bonito, sabe? Recheio frio, ó, gente. Olha a consistência que ele fica. Não coloquei na geladeira, tá bom? Aqui ele tá frio só naturalmente mesmo. Não tá gelado. Aí aqui eu preparei uma assadeira, ó. Coloquei saquinhos. A mesma assadeira que eu assei o bolo. Eu vou montar o bolo aqui dentro dela. Aí eu abri vários saquinhos. Esses saquinhos de freezer, sabe? E coloquei aqui pra ficar mais fácil. Depois na hora da gente tirar, né? O bolo daqui. Aqui eu já parti o bolo em dois também. Aí eu parto com a linha. Eu coloco a linha assim, sabe? Coloco, calculo mais ou menos o lugar e depois eu passo a linha e corto que é uma beleza. E aqui eu fiz pra umedecer o bolo leite com nescau, gente. Tá bom? E vou começar a montar aqui então o bolo. Aí. Olha aí a massa. Fica bem facinho, gente. Da gente manusear ela aí. A gente coloca uma parte aqui, ó. Vou umedecer aqui com a caldinha. E aqui já vou colocar, ó, o nosso recheio de prestígio. Vou fazer uma camadona bem boa aqui de recheio. E aqui eu já venho, ó, com a outra parte do bolo. E pronto, gente. Simples assim. Bem rapidinho, né? A gente monta aí o bolo. Aqui eu vou terminar de umedecer. E agora eu vou levar pra geladeira e vou deixar um tempo ali na geladeira até eu cobrir, né? Vou bater a cobertura, vou dar um tempinho aqui pra ela dar uma geladinha. Aí eu volto, né, cobrindo aqui o nosso bolo de prestígio. Olha aí que rapidez que a gente monta, gente. Um bolinho desse. Enquanto o bolo gela, eu já vou bater aqui a cobertura. Eu vou usar essa cobertura aqui, ó, gente. E essa cobertura pra gente bater tem que deixar aí na geladeira durante umas 12 horas. E uma hora antes coloca, gente, no freezer ou no congelador da geladeira. Porque ela tem que tá bem geladinha pra dar ponto. Já teve pessoas que assistem o canal que falou que não consegue dar ponto, né, no chantilly. Tem que tá bem gelado. Se não tiver bem gelado, ele não dá o ponto mesmo, tá bom? E a gente deve bater por partes também. Nunca se deve bater a caixinha inteira porque ele rende muito. Então, não... aí a gente não consegue, né, dar o ponto. Aqui eu coloquei 400 ml, gente, da cobertura. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3 colheres de leite em pó. Eu gosto bastante de colocar leite em pó nela porque dá mais sabor, sabe? Aí eu vou bater aqui. Tirei, gente, o bolo da forma. Passei aqui pra bandeja, ó. Aí é só virar, né? Coloca a bandeja na boca da forma, vira e tira o saquinho que ele já fica certinho. Aqui também tá o chantilly batido, ó. E agora eu vou passar uma camada aqui de chantilly no bolo pra depois vir decorando. E agora eu vou passar uma camada aqui. Passei aqui, gente, uma camada de chantilly e como o recheio do bolo é prestígio, eu vou jogar aqui coco por cima antes de eu decorar aqui as beiradinhas. E agora, gente, eu coloquei o chantilly aqui, ó, no saco deste de confeitar e coloquei o biquinho aqui na ponta. Aqui eu vou usar o bico folha pra mim fazer uns enfeites aqui em volta do bolo. Caso vocês não tenham esse saquinho aqui, gente, antes geralmente eu não tinha. Eu usava, gente, saquinho de arroz ou de açúcar, sabe? É só fazer um furinho no cantinho, coloca o bico, passa um durex ali pra segurar o bico, né? De maneira que o durex não entre em contato ali com o chantilly. Dá pra usar tranquilo, gente. Eu vou ter que me virar, gente, com esse chantilly aqui que eu bati. Porque minha batedeira, gente, acabou de pifar, sabe? Ela já é bem antiga, 17 anos, né? Ganhei no meu casamento. E hoje, gente, olha, ela não tá querendo funcionar mais, não. Então eu vou cobrir aqui, fazer os detalhinhos aqui, né? Esse eu deixo bem bonitinho. Aí eu coloquei aqui a cor lilás. Eu tinha ali algumas cores, sabe? Alguns corantes. E esse daqui eu usei o lilás. A bandeja, gente, ó, na hora de trazer do supermercado, já quebrou um pedacinho. E aí Tchau. Tchau. E olha aí, gente. Ficou pronto o bolo por aqui. Até que ficou bonito, né? Fiz o possível, gente. O chantilly deu, graças a Deus. Deu, gente, na medida. Aí coloquei as velinhas aí em cima, né? Aí ficou a camada de coco aqui, ó. Eu achei que ficou bem bonitinho, gente. Agora eu vou colocar ele na geladeira. Vamos arrumar um cantinho aqui, né? Gente, noite já por aqui. Já tomei banho. A Ingrid tá aqui também, ó. Já tomadinha banho. O resto do pessoal, gente, tá lá dentro de casa, tomando banho também, né? E aqui, gente, nós fizemos um lugarzinho aqui pra nós cantar parabéns pra Ingrid, né? Colocar o bolo aqui, gente. Cantar parabéns, tirar foto. Aí nós colocamos uns balões, gente. Aquele ali é uma barrinha de ferro. Aí a gente entorta, né? A barrinha de ferro, né? Do jeito que... Do jeito que quiser que fique, né? Ali a gente fez, tipo, uma meia lua. E daí a gente... Aquele lugarzinho que a gente dá o nó no balão que fica a pontinha. Aí a gente passa aquela pontinha, assim, vai furando. E passando os balões, ó, na barrinha de ferro. É muito bom, gente. Pra... Pra colocar assim, né? Fazer enfeite com balão. É uma boa ideia, né, Ingrid? E fica muito bonitinho, ó. Aí ali a gente fez, tipo, uma meia lua, né? Mas dá pra fazer, né? Inteiro. Do jeito que quiser, né? É. Fica muito bonitinho. Aí como eu tinha feito, né? Eu fiz o bolo lilás. Eu fiz o bolo lilás mais fraquinho um pouquinho. Aí a gente colocou os balões lilás lá também, né? Tudo bem, né? E aqui, gente, meu marido trouxe, olha, umas pizzinhas dessas assim. A Ingrid gosta muito de pizza, né, Ingrid? Ai, eu amo. Aí ele trouxe, gente, dessas aqui, ó. Do mercado mesmo. Daí o que a gente faz com essas pizzas, gente? A gente dá uma turbinada no recheio dela, né, Ingrid? Sim. A gente compra, né? No caso, essa daqui é lombo com catupiry. Aí a gente coloca mais um pouquinho de queijo, mais umas coisinhas, sabe? Aí ele trouxe essa de lombo. Trouxe uma aqui, olha, de frango com requeijão e mussarela. E trouxe uma outra aqui de quatro queijos. A gente gosta bastante, gente, dessas pizzinhas, assim, né? Elas são muito gostosas. Elas são miudinhas, então por isso que ele comprou várias. Porque elas são pequenininhas, né? Mas são muito gostosas. A massa é muito saborosa, o molho e o recheio também. Só que daí a gente dá mais uma caprichadinha no recheio, né? É, sim. Então, gente, eu vou arrumar aqui, colocar o queijo, tirar da caixa, colocar o forno ali pra esquentar. Aí a gente vai comer aqui umas pizzas, né? Em família, bem gostoso. E depois vamos cantar o parabéns pro nosso aniversariante, né? Sim. E olha aí, gente, a pizza ficou assadinha por aqui. Essa daqui já é a segunda. Família reunida aí, comemorando o aniversário da Ingrid. Olha aí, meu marido, tudo bem, bem? Tudo bem. Aniversário da sobrinha hoje, né? É. Quinze anos, como passa rápido, né? Foi antes que era o queijo. É. Gostoso, né? Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Left and right we braid Through the ups and downs we sway It's easy Either way When I'm covered in tears You scare away the fears Together we know how To be more than our vows We are happy most of the time And we get along better than fine Left and right we braid Through the ups and downs we sway Tease in either way Paper kites carrying dynamite We are in full bloom under the moon We are, we are happy most of the time And we get along better than fine Yes we are happy most of the time You and me We get along better than fine We are happy most of the time